Desejos todos malas prontas Desta vez tudo acabou Finalmente vi as provas Não dá mais para mim, por isso eu vou De joelhos eu te indoloro Por favor, abra o teu coração Pelo muito que eu te adoro Novamente eu peço o teu perdão Não me pensas para ficar Fica meu amor Tenho de me libertar Fica meu amor Se for para continuar Vais querer-me enganar És o ótimo ator Este amor só me fez mal Não fujas de mim Para ti tudo é normal Não sejas assim Não vou mais contra a amarei Este amor não tenho fé Tem que ter um fim Já estou de malas prontas Desta vez tudo acabou Finalmente vi as provas Não dá mais para mim, por isso eu vou De joelhos eu te indoloro Por favor, abra o teu coração Pelo muito que eu te adoro Novamente eu peço o teu perdão Não me pensas para ficar Fica meu amor Tenho de me libertar Fica meu amor Se for para continuar Vais querer-me enganar És o ótimo ator Este amor só me fez mal Não fujas de mim Para ti tudo é normal Não sejas assim Não vou mais contra a amarei Este amor não tenho fé Tem que ter um fim Versos! Muito obrigada! Ora bem, o Prometido é de Vito Está na hora de entregarmos os dois mil